Olá, meu nome é Mauri, seja bem-vindo ao meu canal, se é a sua primeira vez por aqui. Você que já me conhece, já chega dando like, você sabe que vai gostar do vídeo, então deixa o likezinho pra mim. Você que não me conhece, assiste até o final, se gostar, se inscreva, deixa o likezinho também. E você que tá assistindo na TV, não esquece de entrar lá e deixar o like também, porque se vocês assistem na TV, vocês esquecem de deixar o like. E o tal do like é importante aqui no YouTube, pro YouTube mostrar meus vídeos pra vocês e também pra outras pessoas. Como vocês já viram, isso é um vídeo do quê? De perguntas e respostas. Fazia muito tempo que eu não fazia o Mauri Responde aqui no canal. E eu acho que é uma forma de manter a gente mais pertinho, certo? Eu coloquei uma fotinha lá no Instagram, se você não segue no Instagram ainda, aproveita. Arroba, eu só quero tudo, segue lá também. E pedi pra vocês deixarem perguntas lá nessas fotinhas e que eu escolha as perguntas que eu achasse mais interessante pra responder. Eu queria responder 10, mas eu acabei escolhendo 15, porque eu sou desse tipo mesmo de gente, né? O tipo do canal, eu só quero tudo. É a pessoa que fala, eu vou responder umas 10, eu falei isso pra mim mesma, não falei pra ninguém. Daí na hora que eu fui olhando, eu falei, ah, vou escolher 15. Sem mais delongas, vamos começar a responder esse negócio, porque vídeo de pergunta e resposta tem uma tendência a ser meio longo. Vamos lá. Vou falar o nome de vocês como tá aqui no usuário do Instagram, tá bom? Se eu errar alguma coisa, me desculpa. Carol Anderlani Marcos Meller disse assim, Por você ser brasileira, estar morando na Europa há tanto tempo, ter experimentado a vida em tantos lugares, às vezes fica difícil escolher um lugar só pra morar? Como é esse sentimento dentro de vocês? Eterna saudade dos lugares e pessoas ou lidam de boa? Muitas perguntas, mas acho que deu pra entender. Sim, a gente tem muita dificuldade saber onde morar, a gente sente ao mesmo tempo que o mundo é nossa casa e a gente não pertence muito a nenhum lugar mais, né? O Marcos já tá fora da Inglaterra já tem um bom tempo, eu fora do Brasil também. É aquela sensação assim, o Brasil é meu lar, a Inglaterra também é meu lar porque é o lar do meu marido, a Espanha é nosso lar porque a gente já morou aqui antes e a gente tá morando aqui no momento. Outros lugares que eu visitei também me senti muito em casa, outros países, claro que você ir de férias é uma coisa e você passar uma temporada e ver como as coisas funcionam é totalmente diferente. As burocracias, a parte de saúde, educação, segurança, política do país. É sim difícil escolher hoje em dia um lugar pra ficar, pra morar e sim a gente tem eterna saudade da família, não tem como. Quem mora fora tem que aprender a conviver com isso. As suas opções são aprender a conviver, sofrer e ficar longe da família ou você voltar e ficar perto da sua família e deixar as outras coisas pra trás. Essas são as opções mais práticas e diretas, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, outro dia escrevi lá no Facebook, às vezes escrevi no Instagram. Esse negócio de morar fora tem gente que romantiza demais, não são só flores. Se você tiver um passaporte do lugar que você quer morar, vamos supor aqui na Europa, um passaporte europeu e dinheiro, facilita bastante. Mas mesmo assim você vai sentir falta de algumas coisas, é a vida de quem mora fora do país. Claro que deve ter uma outra pessoa, exceção, que deve falar, não, não sinto falta de nada do meu país, não sinto falta da minha família, da comida, do clima, paisagens, dos lugares, nada. Deve existir essas pessoas, mas das pessoas que eu já encontrei pelo caminho, talvez isso seja 0.0001%. Sim, uma eterna saudade, respondendo, né? Mas também eu sei lidar com isso de boa. Eu mais do que o Marco, porque o Marco e os pais moram aqui na Espanha, a gente tá na casa dos pais agora. O irmão tá na Inglaterra, uma hora e meia, duas horas de voo ele chega aqui quando ele quer visitar os pais. Então é bem diferente da minha família que tá do outro lado do oceano. E a gente sempre sente saudade dos amigos que a gente conhece e vai deixando ele pelo caminho, sempre, sempre. Tanto os meus amigos do Brasil, quanto outros amigos que a gente fez aí, pela vida, nesses anos de estrada. A Dolce Jana me fez uma pergunta que eu acho que eu precisava de umas sessões de terapia, assim, pra responder. Mas eu vou tentar ser prática. Ela disse, eu tenho duas perguntas. Qual é a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você? Que pergunta é essa, Jana? Hã? Essa aí que eu falei que talvez seria importante uma sessão de terapia pra poder responder, né? Mas acho que a coisa mais importante, Jana, que você tem que saber sobre mim, é que eu sou uma pessoa que segue muito a minha intuição. Muito. Ah, a minha intuição sempre me leva pro lado certo? Não. Mas a maioria das vezes que eu a segui, eu estava correta. Uma outra vez, então, correta sim. E eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas saberem. E a outra pergunta foi, se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria e sobre o que vocês iriam falar? Ela disse qualquer pessoa do mundo. Ela não falou que tinha que estar viva, morta, ela falou que era qualquer pessoa do mundo. Se eu pudesse passar um tempo conversando com qualquer pessoa nesse mundo, eu conversaria com o meu bisavô. Porque ele saiu daqui de Málaga, entrou num navio e foi pro Brasil. Eu queria saber o que motivou ele a fazer isso. Ou se ele não teve escolha. Porque eu sei que nesse tempo o Brasil mandava muitos navios pra levar esses imigrantes. Eles iam de graça, eles não pagavam essa viagem. Só que pra que eles levavam esses imigrantes? Eles levavam esses imigrantes pra trabalhar praticamente de graça no Brasil. Então, muitas pessoas que tinham uma condição péssima de vida aqui, acabavam entrando nesses navios em busca de uma coisa melhor, em busca dessa promessa, em busca de uma vida melhor. A vida aqui já não tava boa, vamos tentar lá do outro lado do mundo. E às vezes, na verdade, quando ele chegava no Brasil, a condição era pior ainda do que eles tinham aqui. E Andaluzia era uma região muito, muito pobre naquela época, quando ele foi. Então, eu imagino que ele foi sim pelas condições. Eu queria conversar do que motivou, como foi, por que ele fez isso, o que ele deixou pra trás e tudo mais. Dória Ju Gabi perguntou, você pretende fazer uma nova aventura pelo mundo? Bom, eu não entendi exatamente como é essa pergunta. Se é viajar, eu pretendo sempre viajar, gente. Pra todos os lugares que eu puder, enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde. Então, eu pretendo fazer várias outras aventuras pelo mundo. Não temos nada planejado pra curto ou médio prazo. Nosso foco agora está em outra coisa. Que é realmente decidir onde nós vamos morar, encontrar um canto pra nós. Já vou desenvolver mais esse assunto. Claro que eu pretendo fazer novas aventuras pelo mundo. Várias, de uma semana, 15 dias, um mês. O tempo que eu puder, enquanto eu puder, quando eu puder. Só não temos nada marcado ainda. Sei lá, pros próximos meses ou até pro próximo ano. Porque o foco agora está em outra coisa. Bia Moraes R perguntou, Dentro de todos os países que você conheceu, qual deles pareceu mais receptivo pra brasileiros? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum país. Eu sei que muita gente viaja pra Europa e reclama. E reclama dos portugueses, reclama dos espanhóis, reclama dos alemães, reclama dos franceses, reclama dos italianos. Que eu vou falar pra vocês. O europeu é diferente do brasileiro. As pessoas são diferentes. O europeu é mais direto. Eu gosto disso, confesso. Claro que existem pessoas diferentes, mas normalmente o negócio é mais direto ali na coisa. Eu nunca tive problema. Então pra mim todo lugar foi receptivo o suficiente. Eu não fico muito esperando assim, que as pessoas sejam super legais, super receptivas. Eu vou lá e curto meu rolê, faço minhas coisas. Então assim, não sei. Não sei qual país seria mais receptivo pra brasileiros. Se você tiver alguma coisa aí, alguma resposta pra isso, você que já viajou, deixa aí embaixo pra dar uma luz aí pra nós. Eu não tive problema em nenhum lugar. Eu passava como não brasileira em muito lugar, porque a gente tá dentro do Motorhome. A placa do Motorhome é da Inglaterra. O Mark fala inglês. Eu já chegava falando inglês. Uma coisa que eu sei que acontece, que eu já vi na minha frente, não é que ninguém me contou. Já me contaram, mas coisa que eu vi na minha frente. Muito brasileiro chega aqui na Europa e ele quer ser tratado, quer ser servido. Sabe? A gente tem esse costume no Brasil de ser servido. E aqui as coisas não funcionam bem assim. Eu já vi gente sendo muito folgada, assim, em restaurante, em lachonete brasileiro. E daí, eu entendo que o atendente, a atendente, o garçom, não vai tratar aquela pessoa tão bem. Aí depois aquela pessoa vai voltar no Brasil e vai xingar o atendente, a garçonete, o vendedor da loja. Se você quer viajar aqui pela Europa, fazer turismo e tal, não tenha zilhões de expectativas no quesito, ai, vai ser todo mundo super legal. Mas também não vem com o negócio no coração falando, ai, vão ser todos uns chatos, uns grossos. Já falei aqui pra vocês, seja humilde. Hoje, você tá num outro país, é uma outra cultura, é outra língua. Aprenda a falar umas palavrinhas básicas na língua do lugar que você vai visitar. Um muito obrigado, um bom dia, um tchau, um por favor. Que isso abre portas, assim, que você nem imagina. E eu tô respondendo assim como turista. Porque como imigrante, ai são outros 500. O imigrante passa por outras situações. Eu tô respondendo mesmo como turista. Ana Paula Pinheiro perguntou, eu gostaria de saber se os locais da Itália como um todo realmente não gostam de turistas. Tá, se a Itália, né, se os italianos não gostam de turista. Gostaria de saber se essa afirmação é verdadeira. Eu não sofri nenhum preconceito na Itália por ser turista. A Itália é lotada de turistas. Dos países que a gente visitou, eu acho que o que mais tem turista, gente. Assim, não só em Roma, em outros lugares também. Eu também não sei se foi a época do ano que a gente passou na Itália. A gente passou na Itália na primavera. E tudo quanto é lugar é cheio. Milão é lotado. Roma é lotado. Florença é lotado. As cidadezinhas da Toscana que são mais turísticas são lotadas. Eu acho que o italiano é mais diretão também. Mais, né, grossão ali no jeito de falar. E as pessoas se ofendem com muita facilidade, gente. É isso que eu acho. A maioria das pessoas vão tratar você normal. Outras vão tratar bem e outras vão tratar mal. Existem tudo quanto é tipo de experiência por aí. Experiências boas, experiências ruins. Eu não lembro de ninguém me maltratando na Itália. Sei que algumas pessoas têm experiências ruins na Itália. Mas comigo nunca aconteceu. Então, se eu for falar da minha experiência, eu não acho que o italiano não gosta de turista. Mas essa é a minha experiência. E também falar que todos os locais, que a Itália, que os italianos não gostam de turista, sei lá. É uma generalização, assim, também. Com certeza deve ter as pessoas que não gostam de turista lá, mas... E daí? Tem as pessoas que não gostam de turista no Brasil, tem na França, tem tudo quanto é lugar. É isso. E de coração aberto para os lugares, ser educado, ser humilde, aprender a falar umas palavrinhas na língua do local. Hena Bidu, underlining, falou que tem interesse de saber como funciona o sistema de saúde na Europa. Principalmente para quem pretende morar. Cada país funciona de uma forma. Eu não sei te responder como funciona em cada país, até porque morar mesmo, eu só morei na Espanha. Aqui na Espanha, o tipo de residência que a gente tem, a gente tem que pagar um plano de saúde completinho, que inclui tudo. Então, eu pago um plano particular. Se eu trabalhasse em algum lugar aqui na Espanha, tudo legalzinho, tudo certinho, eu ia começar a pagar meus impostos, consequentemente eu teria direito à saúde pública. Mas, como o Mark é autônomo, mas ele é autônomo registrado no Reino Unido, eu não trabalho aqui na Espanha, nós não temos direito à saúde pública da Espanha, com a nossa residência, a gente tem que pagar um plano de saúde, é até uma exigência, para nós podermos ter nossa residência. E tem que ser um plano desses, assim, completos. E cada país funciona de uma forma. Então, é só para te dar uma luz, assim, para falar que se você está com o plano de mudar para cá, ou se alguém que você conhece vai mudar para cá, dê um Google, pesquise bastante, como que é o esquema de saúde naquele país que você está pretendendo morar. Novas Elizabeth perguntou, você pretende dar continuidade aos vídeos de culinária? Sim. Por enquanto, pretendo. É algo que eu tenho pensado muito, mas eu pretendo. Eu já prometi para vocês que eu vou fazer uns vídeos de dia a dia, de receitas do dia a dia do Motorhome. Acontece que, desde que eu falei que eu ia fazer para vocês, a gente não conseguiu viajar de Motorhome ainda. Estávamos com uma viagem marcada semana passada, aconteceram umas coisas aí, que a gente teve que mudar de planos, e eu ia gravar já umas receitas, para começar essa seriezinha de 10 vídeos. Já sei as receitas que eu vou fazer. São coisas bem básicas, bem de dia a dia, mas são coisas que a gente come no Motorhome, e também come quando estamos parados aqui em casa. Quero muito passar essas receitas para vocês. Queria fazer alguma coisa agora em junho, professora Junina, mas eu acho que não vai rolar, porque assim que eu conseguir, eu quero filmar as do Motorhome. Então sim, pretendo continuar com os vídeos de culinária. Para sempre? Não sei. Mas esse ano ainda teremos vídeos de culinária. Luan Stewart fez duas perguntas. Vocês, tu e o Mark, já decidiram onde pretendem morar? Se na Inglaterra, e eu lembro que você comentou a respeito, em um dos vlogs, ou na Espanha, a quantas andou o projeto um lar para a Maureen Mark? Ele acabou de inventar a hashtag, ele disse. Vamos responder essa primeiro. A gente não decidiu ainda, é uma coisa que a gente achou que ia decidir até abril, no máximo, porque eu passei um mês e meio no Brasil, então foi um tempo que não deu para a gente fazer muita coisa. Só que exige muita burocracia e muitas decisões, muitas mesmo. Não é só decidir e ir. Você viajar para um lugar, passar por esse lugar é uma coisa, você morar nesse lugar é outro. Tem muita coisa que tem que ser analisada, muita mesmo. A gente faz reuniões para decidir o nosso futuro, para vocês terem uma ideia. A gente sai aqui da casa dos meus sogros, que é onde a gente está no momento, a gente vai para um lugar que a gente chama de escritório, e lá a gente conversa sobre o nosso futuro, sobre o que a gente vai fazer, a gente fala sobre as burocracias que a gente tem que resolver. Nós temos residência aqui na Espanha, eu acabei de renovar a minha residência aqui na Espanha, então isso envolveu juntar uns papeladas, extrato de banco, documento, aí demora, porque vai lá, leva os documentos, e depois tem que marcar uma data, para ir lá tirar as impressões digitais. Não é tudo assim e está pronto, sabe? Nós temos nossa residência na Espanha, é onde nós moramos no momento, só que nós não sabemos se a gente vai ficar aqui, se nós vamos para a Inglaterra, a gente em outro país invista, mas parece que já não vamos, decidimos tirar da lista no momento. Nós estamos num momento de muitas decisões. mas essa semana a gente fez várias reuniões, e conversa e conversa e conversa, a nossa cabeça muda assim toda hora, então é uma coisa que está bem difícil de decidir, e a minha intuição não está ajudando, a minha intuição não está falando, vai para esse lugar, vai para o outro. Na verdade, eu acho que sim, está pendendo para um lugar, só que a gente tem que ser bem racional também nesse momento, e a gente está tentando agir com a razão, além da emoção, está sendo difícil. Então, não, não decidimos ainda, mas teremos que decidir. De qualquer forma, devemos ir para a Inglaterra em breve, porque temos que ir para lá visitar a família do Mark, avó, irmãos, tios, e fazer a revisão obrigatória do motorhome, então vai ter passeio, vai ter viagem de motorhome. A segunda pergunta, agora que vocês estão mais sossegadinhos, vocês têm acompanhado alguma série na Netflix? Aliás, vocês têm Netflix? E livros? Têm lido? Eu nunca fui de acompanhar nada, assim, muito. Eu sou muito na minha, não gosto dessa dependência, sabe? Essa coisa de ficar dependente da série, dependente da novela, eu tenho que assistir, eu tenho que parar tudo para assistir, eu tenho que saber o que está acontecendo, não é muito a minha, isso não me pega, não. Eu gosto de assistir Grey's Anatomy, só que eu estou, tipo, uma temporada e meia atrasada, e tudo bem. Nós começamos a assistir Narcos, já tem um tempinho, nós abandonamos, mas a gente quer voltar a assistir. Estou esperando sair a terceira temporada de The Crown, que é uma série que eu gosto bastante, até indiquei aqui para vocês. Enfim, de vez em quando a gente vai assistir uma coisinha aqui, uma ali, mas a gente não fica, assim, louco, querendo saber as séries novas, assistindo todas, e maratonando, porque a gente não tem nem tempo. Não estou conseguindo tempo nem para resolver as coisas da minha vida, assim, como é que eu vou conseguir tempo para assistir série, né? Então, não, não está rolando. Se eu estou lendo, sim, eu estou lendo. Bem devagarzinho, um livro por mês. Voltei a ler, que era uma coisa que eu queria voltar, e na estrada eu não conseguia ter essa disciplina, porque os vídeos no YouTube, os vlogs, e filmar a todo momento, e pesquisar sobre os lugares a todo momento, me tomava muito, muito tempo mesmo, e eu não conseguia ler. E quando eu pegava um livro para ler, eu demorava muito para ler. Não conseguia ler com a frequência que eu gostaria. Então, eu terminei isso aqui, eu nunca tinha lido Augusto Cury, terminei de ler Prisioneiros da Mente, que é um romance psiquiátrico, ficção, mas é Augusto Cury, então, sempre tem uma mensagenzinha ali, uma liçãozinha. A linguagem é super fácil, bem tranquilo de entender, sabe? É um livro, assim, para todo mundo, bem tranquilo de ler. E, estou com um livro aqui, que eu já comprei tem um tempo, que é esse livro aqui. Vocês lembram quando a gente visitou o bairro Bótico, eu e a Cris, Cris do Sol de Barcelona, lá em Barcelona, o bairro Bótico, nós visitamos, eu fiz um tour, vou deixar o card aqui para vocês, para terminar o vídeo de perguntas e respostas, assiste que está bem legal, como uma região de Barcelona ali, que é bem interessante. E nós falamos da Santa Maria del Mar, da igreja, e falamos uma série que tem no Netflix, que chama A Catedral do Mar, A Catedral do Mar, alguma coisa assim, e eu falei para a Cris que eu tinha comprado o livro. E eu comprei o livro em catalão. Catalão é a língua que se fala na região da Catalunha, e aqui, La Iglesia del Mar, que seria a igreja do mar. Ah, Maury, mas você fala catalão? Não, mas eu entendo tudo quando as pessoas falam, e entendo também na leitura. Claro, eu sou uma pessoa muito carregada, que às vezes mora num pueblo pequenininho lá, que eles têm um catalão mais carregado, e tem mais dificuldade. Mas, no geral, na televisão, quando as pessoas falam em catalão, eu entendo tudo, e lendo também. Eu podia ler um pouco aqui, mas eu vou passar vergonha. Quando eu morei em Barcelona, eu estudei um pouquinho de catalão, mas bem básico, eu não sei falar quase nada. E naquele momento, o pastor te letrou bador, e totom va a picar de mans. Marti de chativa, un noma alto e prim, que esmovia amb agilitar e elegância, va demanar silenci amb les mans. Desculpa, galera que fala catalão, que entende. Esse é o meu catalão, lendo. Esse livro é uma ficção, e do que ele fala? A igreja Santa Maria de Humana foi construída pelo povo, uma catedral construída para o povo e pelo povo. E é a história da vida do Arnal, e da construção da igreja. Então, meio que as coisas se mesclam, ali se misturam. Enfim, eu não li, eu não assisti a série, eu vou começar esse livro agora. Eu terminei esse aqui, ontem, anteontem, e eu tô esse aqui olhando pra ele, pensando, eu não acredito que eu vou ler um livro desse, em catalão. Mas eu vou, mesmo que eu vá até o final do ano, eu vou. E eu também tô afim de comprar um livro espanhol, pra ler, porque quando a gente lê, ajuda, né, gente? Ajuda um monte no vocabulário. Patrícia Gerente perguntou, se pudesse passar uma semana no corpo de alguém, vivendo a vida deste ser, quem você escolheria? Gente, eu poderia ser muito empiegas, e falar, ah, não queria ser ninguém, queria ser só eu mesmo. Mas, já que eu posso escolher, pra ver como é, vou falar a verdade pra vocês, da Beyoncé. Não sou super fã da Beyoncé, na verdade, eu não sou super fã de ninguém, eu gosto das músicas, mas eu não tenho essa loucura, que a galera tem com os artistas, sou bem sossegada. Só que eu acho essa mulher, assim, poderosíssima. E eu imagino que a vida dela, não é nada fácil, apesar dela ser riquíssima. Eu queria viver uma semana da vida dela, mas uma semana que ela tá, assim, louca trabalhando, entendeu? Ensaiando, fazendo show. Porque a gente vê do lado de cá, né? Vê uma mulher maravilhosa, lá nas roupas maravilhosas, cabelão no vento, tal. Mas, qual que é o trabalho todo, pra chegar até aqui, naquele ponto? Quanto que essa mulher ensaia? Aquelas coreografias que ela dança, quantas horas, pra fazer uma coreografia daquela, pra chegar ali no palco, maravilhosa. E quando ela chegar no palco, ela deve estar destruída, mas ela vai lá, ó, na pose, no saltão. Eu acho ela uma mulher incrível, poderosíssima. Podia ser mais demagoga, escolher qualquer outra pessoa, mas não, escolheria Beyoncé. Queria ser Beyoncé uma semana, mas não queria ser a Beyoncé uma semana de férias, não. Queria ser Beyoncé uma semana na lida, pra ver como é que é a rotina dela. Que deve ser muito louca, e uma realidade totalmente diferente da minha. Beleza e Bagagem perguntou, como você sente que influencia o mundo ao seu redor? Você nos influenciou tanto que estamos quase comprando nosso motorhome, obrigado. Sabe dessa coisa de influenciar as pessoas? Nunca passou na minha cabeça, assim, até que eu criei esse canal aqui, né? E daí você começa a receber mensagem das pessoas, falando, ah, eu fui nesse lugar porque você falou, ah, eu tô pensando em fazer isso porque você falou, tal. E daí foi muito legal ver que eu tava influenciando as pessoas por uma coisa pro bem, assim. Quando eu falo sobre as coisas aqui, não é pra você ir lá fazer igual a mim, né? Mas o que eu quero mesmo inspirar vocês é ir em busca do sonho de vocês, de fazer as coisas que vocês querem. Quando a gente queria lá viajar de motorhome, que era uma coisa que tava no nosso coração, a gente foi, né? A gente se planejou, melhor, nem se planejou direito, e foi. E agora, que a gente não quer mais, que a gente quer em busca do nosso cantinho, da nossa casa, tal, é o que a gente tá fazendo. De que forma influenciou? Eu não sei exatamente. Foi uma coisa que foi acontecendo. Mas eu quero influenciar através do meu exemplo, né? Eu acho que é isso. Eu não posso pegar na mão de ninguém e levar. Eu não posso obrigar ninguém a fazer alguma coisa. Mas é através do que eu mostro aqui, dos meus exemplos. Eu puder ser uma influência boa pras pessoas, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo, de que eu inspirei, de que eu influenciei. Claro, pra coisas boas, né? Porque viajar é sempre bom, em busca do que a gente sonha é sempre bom. Então, eu acabei influenciando, sem saber que eu estava influenciando. Mas lembre-se também que todos somos influenciadores, tá? Que mesmo você que não tem um canal no YouTube, que não tem uma rede social, nada assim, ou que tem ali mais enfechado, só pra sua família, pro seu amigo, você também tá influenciando as pessoas com as suas ideias, com o que você fala, e principalmente com o que você faz. Rita Bervian. É isso? Você já viajou pelo Brasil? Quais foram os lugares que você mais gostou? Amo seus vídeos? Conheci pelo Travel and Share. Eu não viajei pelo Brasil como eu viajei pela Europa, né? Assim, dá uma volta pelo país todo, mas eu já fui pro Rio Grande do Sul, já fui pra Santa Catarina, Paraná, que é meu estado, São Paulo, Rio de Janeiro, já fui pra Pernambuco, já fui pra Bahia, já estive no Mato Grosso do Sul, já estive em Minas, enfim, já viajei pra vários estados do Brasil. Ainda falta muita coisa. É difícil escolher um lugar favorito, mas eu vou ficar com o meu Paraná, com a minha Ilha do Mel, que é um lugar que mora no meu coração. Eu pertenço àquela ilha, aquela ilha me pertence, faz parte da minha história de vida, eu ia pra lá desde criança, depois adolescente também, depois cresci mais um pouco ali, com meus vinte e poucos, continuei indo pra lá, é um lugar que eu sinto falta, faz muito tempo que eu não vou pra lá. E eu gosto muito do litoral baiano, o litoral sul da Bahia, que foi um lugar que eu levei o marco pra conhecer também, a gente fez uma viagem muito legal, de uns vinte dias, pelo litoral sul da Bahia. São esses meus lugares favoritos, desses lugares aí que eu falei pra vocês. Não significa que eu não gosto dos outros lugares, mas também gosto, eu amo o Rio de Janeiro. Essa última viagem que eu fiz pra São Paulo, agora eu aprendi a gostar um pouco mais de São Paulo, que não era uma cidade que eu amava. Eu amo Curitiba, porque eu já morei lá também, principalmente, mas porque só de férias eu fiquei, eu morei lá quatro anos, mas eu fui com a Ilha do Mel e o litoral sul da Bahia. A Eme Helena perguntou, Vou deixar os links aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais, a minha mudança pra cá, como foi, como eu conheci o Mark, porque eu vim morar na Europa, eu vou deixar os links aqui embaixo, clica ali onde tá escrito mostrar mais, vai ter os links ali embaixo. Foi difícil sim, só que eu tinha que fazer uma escolha. E o Mark, a gente decidiu ficar junto, e quando a gente decidiu ficar juntas, a gente decidiu ficar pra cá, pra Europa, né, porque aqui tá a família dele, e no Brasil tá a minha família. A gente resolveu que ia ficar pra cá. É fácil ficar longe da família? Não é. Nunca é. Né, só sinto falta da minha família, sim, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, do meu pai. Só que é a vida, gente, né, assim, tem muita gente que mora fora do país, centenas de milhares de brasileiros moram fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, no Japão. São escolhas. É fácil? Não é fácil, mas eu acho que toda escolha na vida é feita de renúncia. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa a outra. o nome desse canal ser Eu Sou Quero Tudo, eu sei muito bem que é impossível se ter tudo ao mesmo tempo. E é agora. Se você tá pensando em mudar, analise bem. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você vai abrir mão de uma coisa pra ter outra coisa. E sua família vai tá lá, vai tá sempre lá pra você. Eu, quando volto, minha mãe tá lá, e é como se eu tivesse visto minha mãe no mês passado, ou na semana passada, tá tudo igual. Minhas amigas de verdade também, minha família também. Só que sim, você vai passar menos tempo com as pessoas que você ama. Só que quantas vezes a gente mora na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, e a gente fica um tempão sem falar com as pessoas que a gente ama, um tempão sem ver. É uma questão de analisar mesmo, e saber que nem tudo são as flores. Morar fora do país não é só alegria. Eu sempre vou falar pra quem quer mudar, que é se informe, leia relatos de pessoas que mudaram pra fora do país, pessoas que não aguentaram e voltaram, pessoas que ficaram, mas sofrem, pessoas que estão do lado de cá, mas aprenderam a viver com essa distância. Não existe vida perfeita, não existe país perfeito, todos os lugares têm seus problemas, mas é isso, a vida é feita de escolhas e feita de renúncias. Minha gente, foi isso, já ficou longo, né? Eu falei demais, eu sabia, vídeo de pergunta e resposta é sempre muito longo, por isso que eu escolhi 15, era pra escolher 10, né? Mas enfim, teve um outro ali que roubou, me fez duas perguntas, espero não ficar tanto tempo sem fazer um vídeo desse, eu gosto de conversar com vocês, gosto de falar mais sobre mim, mas vou escolher uma pergunta aqui pra vocês responderem aí nos comentários pra mim, aguenta aí, pera aí, vamos lá. A pergunta que a Jana fez aqui, se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria e sobre o que vocês iriam falar? Responde isso aí pra mim, aí embaixo, beleza? Que daí eu fico sabendo um pouquinho mais de vocês também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada. Um beijo!